Você vai acabar até quando? O meu nome é João Raposão, mais precisamente, João Raposão do audiovisual. Estou aqui sentado, como o adivinho Tiresias, à espera que me cresçam as mamas. Você tem vergonha, Francisca. Alô, alô? RTP? É, daqui Raposão. The Big Fox, sim. Bom, era à conserva. Sim, tenho aqui o contrato. Obra de encomenda, para não pagarem os pequenos direitos. Humanos. Sim. Estamos a pensar no Fernando Pessoa. Realizador. Sim, Pessoa. Menina, não atenda. Deixe estar. Não, não era consigo. Pessoa. Persona. Persona não grata. Não, não. Eu não disse isso. A obra de encomenda não era à conserva. Nunca falei nisso. Não. O que eu disse, a encomenda sou eu. Menina Fernanda. Os jornalistas já chegaram. Devem estar a chegar a qualquer momento. Só um momento. E os jornais? Foram contactados. Então, olhe, vá-me ali ao barato a comprar os fragmentos do Heráclito. Com certeza, Senhora Raposinho. Senhora Raposinho, eu vou precisar de... E aí? Avance, 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 avance. Avance. Sim. Não, 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 não. O avance não é nada contigo. Não, não, não. Não, deixa estar. Tchau. É um bom dia da pessoa. Talimar. Talimar or voodoo? Voodoo. Talimama. Olivudu. Olivudu, olivudu. Voodu. Kali, kali. Tha. Olivudu. Talii. Os porcos comprasem-se mais na merda do que na água pura. Os porcos comprasem-se mais na merda do que na água pura. Pau-líquodu! Tente impingir à jovem o poema, a troco de esta, a lhe mostrar as mamas. Oh, Sr. Raposinho, já agora desculpe. Quando é que fazemos a cena da tempestade? Caliban casts out ariel, menina Fernanda. Depois da tempestade, vem sempre a vernância. Bom, continuando. Ai, o tio, muito bem esta lupa. Onde é que ela anda? O tio, este tio muito bem conheceu. Federico, Fernando Fernando, Fernando da África do Sul. E lembra-se de lhe ter apalpado. Mantiveram-se sempre cada um de ambos os lados numa parte tédrica. Isto não interessa nada. Esta é a minha lupa. Aaaaaah... Sob a ágide de uma grande... A resmas de papel com os poemas de pessoa, e atiram-nos para dentro da arca. É também empurrado para dentro da arca, sem fundo, e despenha-se no abismo, soltando um pavoroso uivo, escreveu. Federico fecha a arca, há a chave e engola a chave. Diz, é bem feito o meu intermetido, para não meteres o nariz onde não é chamado. Ai, mas que emoção. Sinto-me de novo a renascer, porque há tantos e tantos anos que eu não filmava. Bom, por hora é tudo. Só? Eu depois chamo, oportunamente. Ah, e o dinheiro? Hã? O dinheiro? Não é problema. O dinheiro? Não é problema. Não é problema. O dinheiro? Ah, pois, então a gente está na conta na conta. Ah, cabrão! Pega um livrinho que aí tem a sua larga e leia. Roçam roçares no meu corpo Aonde eu os não vejo Passam asas de susleio Na minha atenção O invisível bafo falha o beijo Perto da minha boca atenta Em vão Lá vai lento e lento O enterro do que eu tinha De áureo no erro Levanta-te e caminha Produções Raposão Teste Produções Raposão Teste 2003 Bom Volto o rosto Lentamente para aquela parede Agora bruscamente para mim Há diferenças no perfil Esse sinal é de nascença Gracioso Não importa se tirar a flor Lentamente Lentamente Não a ponha aí Não a ponha aí Respira suavemente Muito bem, menina Muito bem Estou muito agradável Conserva Teste mil Já não sei quantos Ah, céu Teste mil Háisode Há Teste mil Quinta Há Teste mil Há 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 Quinta Há Tchau, tchau. Isabel ri sardonicamente e mostra-nos a nama. Sobrepõe-se a legenda, é a hora, portugueses. RTP. RTP. RTP.